Música Que camisa linda! Você viu aí, comemoração aí, o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8. Tu vai usar a rosa o mês inteiro? Não, vou usar essa semana, né? Aplausa, né? Aplausa, né? Isso, terça e quinta também, comemoração a você, nossa telespectadora que assiste a nossa programação da TV em Tempo e o programa agora, que me trata super bem, que é apaixonada por você, né? A mulherada é apaixonada, gosta dos looks, gosta dos looks, do cabelo, da make. Quando o look tá bem passado, fica mais legal, mas a pessoa chega cedo, veste logo a roupa, aí senta, levanta, senta, levanta e fica assim, olha. Mas é sinal que eu não vou... Olha que essa calça já andou! Olha, estão falando que parece calça do distrito. Do distrito? O que ele falou, gente? Falando. Tu vai começar a me dar recado lá? Olha aí, ó. Faz massa, deixa eu aproveitar. O Gesiel, o Gesiel, o Gesiel. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço à nossa diretora, diretora, muito bom dia, diretora. Olha, hoje eu cheguei e ela tava meio séria, sabe? Tem dias que eu... Tensa. É, ela fica meio séria. É porque ela fica tensa. Olha, ela nem olha pra mim aqui, ó. Ela só relata depois do programa. Ah, e ela disse que fica séria sempre. Ela só fica... Não. Não, não. Posso dizer? Sim. Ela só fica relaxada quando é dia de casamento e ela vê o Dino numa foto. Então, aí fica relaxada. Isso é noite. Ela abre um sorriso de orelha a orelha. 16 anos e ela continua apaixonada. Mas, diretora, lhe garanto que essa semana vai ter panelinha sim. Tá bom, diretora? Pronto. E também eu quero aproveitar e mandar o meu bom dia ao Jonathan, a May, também a Vanessa. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Sempre faz isso. Olha aí, ó. Faz assim, Márcia. Olha aí, ó. Olha lá, que ela tá aqui. Márcia. Fala aí, Márcia. Canta, sabe assim, ó. Somos de amigos, 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 amigos. Gente! Vamos ver a minha. Vamos ver a minha. Vamos ver a minha. Olha aqui, ó. Tá ali, ó. Dá tchau aí, gente. Dá tchau. É alegria. É terça-feira. Gente, eu sempre quis fazer isso, sabia? É a minha letra. É. É muito antigo, não é da minha época. Eu sou aqui do Teletampo. Quem tá fazendo falta? Eu? Quem tá fazendo falta? É porque só tô dia de terça e quinta, né? Ah, o Cris. Gente, o Cris. Cris. Volta logo. Cris. Saúde pra você, pra toda a sua família. Cris, eu quero dizer que eu tô contando. Não aguento mais Gesiel, Cris. É porque o Gesiel, ele toma um poder, entendeu? Ele humilha a gente, entendeu? Ele quinta comigo. Tô passada. Gesiel não diz que... Quando o Cris tá aqui, Gesiel diz que me ama todos os dias. Te amo. Quando o Cris não está, ele diz assim, te odeio. Ele fica cheio de poder. Mentira. O Cris, olha pra mim sempre, só pra comer uma coisa de ti. Já eu te falo. Já eu te falo. Ele para. Cris, saúde pra você, amigo. Ele para pra pensar nele. Volte logo. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra dona Regina, diretamente de Fortaleza. Ela está passando umas férias aqui na cidade, lá no Jorge Teixeira. Dona Regina, um grande beijo. Ela diz assim, eu duvido você mandar o alô. Então tá aí o seu alô. Dona Regina, vou mandar um beijo teixeira para as suas portas. Pronto. Dona Regina, olha aí. Olha, eu quero dizer pra senhora, dona Regina, quando a senhora voltar pra Fortaleza, quiser me levar, tá ótimo. Eu e Robson, a gente vai ficar lá na Crocobit. Mas brincadeira, né? Não leva a gente, mas a senhora pode continuar assistindo o programa pelo Facebook. E o interessante da dona Regina, como também milhares de telespectadoras, elas assistem o programa agora, vai assistindo a programação inteira, até carinha de anjo. Isso mesmo. Isso, muito obrigada pela audiência. Lembrando que a senhora pode mandar uma foto sua, dona Regina, ou vídeo, ou qualquer coisa, pelo nosso 994217147. Qualquer coisa não, porque não pode mandar nude, gente. Nada decente, por favor, tá? 994217147 pelo nosso WhatsApp. Manda vídeo, manda foto, a denúncia da comunidade. Manda o que quiser, que a gente tá aqui pra justamente receber esse seu contato aí. Manda esse contato direto com você. E um contato também, o do carinho especial, que nós temos por você, que é do interior do Amazonas, que participa do programa todos os dias assistindo, acompanhando as matérias, as notícias, que nem sempre tem notícias boas, né? Infelizmente. Tem dias aí que tá mesmo, sabe, um celeiro de informações ruins, notícias tristes, mas você tá do outro lado aí, acompanhando a programação da TV em Tempo e o programa da comunidade, Márcia. Olha, vamos dar uma olhada aqui no nosso jornal em tempo de hoje. Inclusive, a gente vai falar de um assunto bem legal hoje. O secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto, já está aqui pra gente conversar sobre esse assunto aqui. Olha, Emerson, que coisa boa isso aqui, tá? A prefeitura já oferece 1.700 vagas de estágio para os alunos de nível médio e superior e agora tá oferecendo mais 219 vagas, dando um total de 2.000 vagas de estágio pra você que tá aí no segundo grau, pra você que já tá na faculdade. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Graças a Deus, nunca mais parei, porque a gente, quanto mais a gente faz uma coisa, a gente vai adquirindo experiência, né? E aí vai enfrentando as dificuldades do trabalho, que todo trabalho tem problema, todo trabalho tem dificuldade e essa dificuldade vai amadurecendo você cada vez mais e vai te ensinando a permanecer no emprego. Então tá aqui, olha. principalmente se esforçar muito, estudar muito, atualizar as informações, fazer muitos cursos, tudo isso pra você ficar com o seu trabalho e quanto mais cedo você começa, mais tempo você vai ficar empregado, se Deus quiser. E principalmente agora, com essa reforma previdenciária que tá paralisada, mas que pode acontecer a qualquer momento, quanto mais cedo você trabalha, mais cedo você colabora e mais cedo se aposenta. Com 50 centavos você fica bem informado com as notícias da capital, do interior, do Brasil e do mundo. Isso mesmo, tudo isso no nosso Jornal em Tempo, é um jornal completo. Você também pode acompanhar na plataforma digital que é o emtempo.com.br. Fique bem informado, tudo agora em tempo. Agora eu tinha um beijo pra mandar pro... só depois que a gente vai mandar o beijo pro pessoal lá na minha casa agora, é isso? Sim, é daqui a pouquinho. Quando a gente for mandar, dizer onde é que vai ser o bairro amanhã, né? Isso, justamente. Então a gente vai fazer aqui um revival. Isso, vamos ver os bairros, conhecer os bairros, mandar o alô. É um revival dos bairros que o Emerson já visitou, das comidas que ele já comeu, das panelas que ele já cheirou. Olha, rimou. A gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas agora são 11 horas em ponto e a gente vai trazer pra você os destaques do nosso programa da comunidade. Como o Emerson diz, infelizmente tem notícia chata hoje no programa, tem notícia triste, mas tem notícia que quiser ser dadas. Um motorista de táxi é assassinado à luz do dia no mutirão, zona leste da cidade. Ele foi alvejado com quatro tiros, o que caracteriza execução. E é o segundo taxista morto em apenas uma semana. O que reacende a discussão dos cuidados que os taxistas têm que ter, da segurança dos taxistas e principalmente dessa profissão que tem passado por tantas transformações e que continua sendo uma profissão perigosa, hein, Emerson? Mais notícia de polícia. Olha esse caso, gente. Um homem de 18 anos foi preso na manhã desta segunda-feira por suspeita de abusar de quatro irmãos. Olha essa barbárie. Quatro irmãos. Sendo um deles uma menina de seis anos e o restante das vítimas possui de oito, treze e dezesseis anos. E esse caso nós vamos acompanhar aqui no programa da comunidade. É um absurdo. Monstruosidade. Um absurdo, uma monstruosidade, mas a gente precisa discutir isso aqui com bastante cautela, com bastante cuidado, Emerson, porque ele já tinha sido vítima de estupro, de abuso de um outro irmão. Então, como é que fica a cabeça desse homem, né? Então, a mãe tinha conhecimento disso. A gente vai tratar desse assunto na hora que a gente for chamar essa reportagem para a gente pensar junto aqui, exatamente. Porque envolveu a família inteira, os filhos. E eram pessoas que sofriam violência, porque a mãe batia neles para poder corrigi-los e não corrigiu nada. Aumentou mais ainda a violência. Vamos discutir isso aqui na hora da notícia. Dois homens e uma mulher são suspeitos de assaltar um ônibus da linha 328 na noite de ontem. O crime aconteceu no Manoa, zona norte da capital, e foi um tiroteio. Uma idosa de 60 anos acabou sendo alvejada no pé. Ainda bem que foi no pé, recebeu atendimento, se Deus quiser vai ficar tudo bem. Mas foi um tiroteio, pega para acertar, e a gente vai trazer esse detalhe na hora da notícia. E olha, mentira tem perna curta sim. Em Manacapuru, três homens foram presos por extorsão. Eles passavam por policiais civis. Com um trio, foi apreendido colete balísticos, um carro, dinheiro e uma carteira policial civil. Sabe o que, gente? Falsa! Daqui a pouquinho, você vai conferir no programa da comunidade. Em Parintins, há seis meses, a rede estadual de ensino está sem transporte escolar. E isso está prejudicando os alunos. Claro, os pais precisam se virar para poder deixar os filhos das escolas sem trazer prejuízos no calendário escolar. Olha só a dificuldade que Parintins está passando, que Parintins está sofrendo, porque o governo do estado não está dando apoio ao município. É destaque hoje no programa. E o sofrimento dos bairros da cidade de Manaus nunca acaba, né? Sempre continua aquele sofrimento e aquela dificuldade. Hoje, nós temos denúncia da comunidade, vinda diretamente do bairro Petrópolis, da zona sul de Manaus. Sabe o que eles pedem, gente? Eles pedem... É a solução. É somente solução. Olha isso. Isso é uma via que passa carro? Não passa. Olha aí o buraco. Buraco no meio da via. Daqui a pouquinho, você vai conferir essa matéria aqui no programa da comunidade. Absurdo. Absurdo mesmo. Ligue e participe através do nosso WhatsApp 994-21-7147. Fiquem ligados que a gente vai trazer para você aí outros destaques também durante o nosso programa da comunidade que está começando. Está no ar agora. E a Justiça do Estado quer reorganizar as informações sobre a população carcerária. Um censo vai ser realizado para identificar quantos detentos cumprem pena na capital e no interior dele e no interior e principalmente, Emerson, isso aqui é muito importante, essa informação. Qual o perfil dessa população carcerária? Porque aí a gente cai naquela velha discussão. Aquela pessoa que comete um crime isolado, roubou uma lata de atum ali do supermercado, cometeu um furto para poder levar comida para os filhos, isso acontece ainda. Fiquem achando que isso não acontece. Tem que se misturar e ser colocado junto com os traficantes perigosos, com os criminosos extremamente perigosos? E justamente as pessoas comentam que é uma faculdade, né? Você entra por uma lata de alimento e você sai como um chefe de quadrilha. Infelizmente. Vamos acompanhar na reportagem de Marquilze Pereira. O trabalho começou oficialmente hoje e vai durar dois meses. Dez juízes da vara de execuções penais, com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e do Ministério Público, vão realizar audiências dentro dos presídios. A ideia é identificar um a um os detentos e eles vão começar pelo regime fechado do Compage. A necessidade de um censo penitenciário aumentou depois do massacre no Compage. Na ocasião, foi divulgado que 225 presos fugiram e 56 foram mortos. Mas as autoridades não estão seguras sobre esses números e eles podem ser maiores. Depois daquela tragédia do ano passado, muitos fugiram. Então, precisamos fazer uma avaliação de quais são os foragidos, eventualmente os mortos, para que nós possamos ter dados muito precisos em relação a quem está dentro do sistema e quem está foragido. Depois, vai ser a vez do regime semiaberto, onde vai ser possível identificar os presos que devem passar a ser monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas. Identificando uma situação de um preso que tenha cumprido sua pena, ele será posto em liberdade imediatamente, até porque se ele estiver lá, já está errado. Nós não poderíamos mantê-lo além da data prevista para o cumprido de pena. O governo admite que hoje não há controle e as informações sobre os detentos levantadas pela Secretaria de Administração Penitenciária não batem com as da Justiça. Foragidos, ainda não localizados e, portanto, é natural que essas divergências ocorram. É de fato natural. E o que o Poder Judiciário, juntamente com o Poder Executivo, está fazendo é dar um passo adiante no controle do sistema prisional, avançando para que a gente tenha unidade na informação. O censo penitenciário vai ser realizado em todos os presídios da capital e do interior. Isso vai permitir que a vara de execuções penais avalie a situação de cada detento. Aqueles que já tiverem cumprido a pena serão soltos. Hoje a Justiça tem 17 mil processos. E o Amazonas é um dos estados com a maior população carcerária do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça, onde deveriam ficar 10 detentos, cerca de 48 dividem espaço. Divide espaço, divide histórias e divide experiências também. Então vai crescendo. Você é preso por um crime e você acaba sabendo de como conseguir, como fazer, como se articular quando sair. Então, esse é um problema muito sério. É muito sério. Nós trouxemos uma rebelião que teve em Canutama, onde lá não existe sistema prisional, onde lá os presos que já foram condenados pela Justiça ou que estão com um processo tramitando na Justiça, que já tem alguma condenação, cumprem a pena na delegacia do município. Delegacia essa que tem capacidade para 17 detentos e já tinha 23, o que ocasionou, claro, uma falta de infraestrutura. Nós precisamos entender o seguinte, o Brasil, o nosso país, ele não recupera o preso. Isso aí já é claro, isso já é óbvio. Infelizmente o preso, ele entra com um nível de periculosidade e sai de lá um criminoso formado. E isso é triste. Ninguém que está em casa tem que dizer, está vendo? Mas se não estivesse cometendo o crime, não estava aí. O crime, ele é tipificado por um conjunto de regras e normas que determinam o que está certo e o que está errado. O que está certo e o que está errado. Não vamos nos esquecer que no nosso Código Penal estava lá que adultério era pecado, no Código de 1940. Adultério era crime, além de pecado, segundo a Igreja Católica, é crime, era crime. Hoje a gente não discute mais isso. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos julgar, nós não podemos dizer, ele cometeu um crime gravíssimo, o que é gravíssimo para um, não é gravíssimo para outro, dependendo do valor que você dá àquela situação. Tem gente que valoriza o carro mais do que a família, um ente da família, cuida do carro. Eu já ouvi isso, uma pessoa que tem do carro roubado. Esse carro é tudo para mim. Você imagina que pobreza essa pessoa tem de dizer que esse carro é tudo para mim. E aí pega um preso que rouba o carro, quer matar o preso. Quer matar a pessoa que roubou o carro. Então a gente precisa avaliar tudo isso, em que sentido o Emerson, o sistema prisional ele precisa recuperar o preso. Nós vamos trazer ainda hoje aqui uma notícia desse jovem, que nós vamos discutir com muita consciência aqui, para poder entender que a criação que o Emerson teve, a criação que eu tive, a criação que a Jeane que está ali é empresária hoje, apesar de também ser odontóloga, é empresária. Foi outra. As oportunidades que tivemos e que nos formou e formou o nosso caráter, não são as mesmas oportunidades que essas pessoas que estão cumprindo pena no Compacto tiveram. Justamente. E um outro absurdo é que nos interiores, nos municípios, não tem penitenciária, não tem presídio. Então os presos são presos na delegacia e muitas das vezes são presos com mulheres. As mulheres são presas na mesma cela que os homens. Isso aconteceu com aquela presa, com aquela detenta, que ficou grávida lá em Belém do Pará. Vocês lembram que repercutiu esse caso no Brasil inteiro? Pois é, aqui também acontece isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sistema prisional é marginalizado. Ninguém dá atenção ao sistema prisional, porque por óbvio ninguém vai querer investir dinheiro em fazer presídios ou em criar profissionais e estrutura para poder recuperar um preso. É óbvio que a pessoa vai investir na educação, na saúde. Mas se não tivesse tanta corrupção e tanto desvio de verba pública, como a gente tem visto aí no Brasil inteiro, óbvio que eu não estou falando aqui do estado do Amazônia nem da Capitão nem nada. Estou falando do Brasil, que nós vimos isso todos os dias. Nós teríamos mais dinheiro para cuidar dessas pessoas que nunca tiveram cuidado. Ninguém aqui, e isso eu já estou correndo o risco ali de receber ali pelo WhatsApp uma série de críticas, mas eu assumo o risco do que eu digo mesmo. Assuma cada palavra que eu digo aqui no programa e eu vou assumir sempre. As pessoas que estão presas hoje não tiveram pais carinhosos, pais atenciosos, pais que souberam dar algumas, outras não, outras são estragadas mesmo, né? Mas a maioria não tiveram, a maioria não teve o que Emerson teve, o que eu tive, o que Jeane teve, o que Maurício teve, Carlinhos que hoje está na igreja aí, que é da igreja, sempre foi da igreja, teve. Então como é que você cobra de uma pessoa uma coisa que ela nunca teve? Que ela não sabe nem o que é. Como é que você vai cobrar dela que ela tenha respeito com outros e dentro de casa ela nunca teve respeito? Então isso tudo a gente precisa pensar com muito cuidado e é preciso sim ter uma cautela maior com o sistema prisional. O sistema prisional não pode continuar de... E o caráter forjado na família, né? Não devemos esquecer dessa informação. Gente, mudando de assunto, né? E voltando, falar de moradores, de comunidade, aquele sofrimento, né? Sofrimento que você que está do outro lado aí, às vezes passa, né? Você tem aquela situação da sua rua, no seu bairro, você diz, quando é que isso vai ser solucionado? Nós recebemos uma denúncia, gente, dos moradores da Rua 12, no Monte Sinai. E olha a situação que eles estão passando por lá. Esse enorme buraco aí, você está vendo? Fica em frente a uma igreja do Ministério Resgate. Os fiéis contam que esse buraco atrapalha os cultos. Sabe por quê? Porque quando chove, a via alaga e ninguém consegue transitar no local. E tem mais. Sexta-feira agora vai acontecer o aniversário da igreja, né? E como podemos ver nas imagens, não há condições nenhuma. Ou seja, o que nós estamos pedindo aí, a CEMIF, a Secretaria, que estão ligadinhos, assistem o programa da comunidade, é que dê uma atenção especial a esses moradores. Principalmente essa rua. As pessoas pagam os seus impostos, que não é barato, é caro. Essa igreja aí vai fazer... Como é que vai fazer um aniversário com uma fachada, uma frente de uma igreja nessa situação? Nós já passamos a produção do programa agora, já passamos essas imagens, as informações sobre este caso, para ver se aí dá uma solução para esses moradores aí desse bairro e dessa localidade aí. Que é um absurdo, né, gente? Um absurdo. Mudando de assunto, são exatamente em Manaus, 11 horas e 13 minutos. Muito obrigada pela sua companhia, você que está do outro lado aí. Mas a Márcia tem um recado bem legal para você. Diga, a Márcia está no paraíso. Isso, até porque nós estamos na Semana da Mulher. Aliás, mulheres, vocês não têm dia. O dia de vocês são todos os dias do ano. Porque vocês são guerreiras, são mulheres especiais, são mulheres essenciais para a vida de um homem. Eu sei. É impossível, é impossível ser feliz sozinha. Ah, eu sei. A gente tem certeza absoluta disso, Anderson. Tem certeza absoluta disso, né, Gê? É, eu fiquei até emocionada. Eu estou no paraíso. Não, ninguém vai chorar, não. A gente não vai chorar porque vai estragar a maquiagem, né? Exatamente, não chora. Mas se chorar, já tem a solução. Para a gente fazer o retorque. E tem um monte de lançamento aqui da Ruby Rose. Olha só que show. Isso aqui tudo é lançamento. A Ruby Rose, como sempre, inovando, trazendo coisa bonita para a mulherada, iluminador, contorno, blush. Tudo de lindo para deixar as mulheres mais lindas. Olha só que show essa daqui, gente. Coisa linda. Contorno, iluminador, aquela ali, massa de blush também. Muito linda. Olha só aqui. Só para você ter... Isso aqui, olha, para você fazer aquele contorno que a mulherada adora, que eu também adoro. Tem os iluminadores aqui, tem os blushzinhos um pouquinho mais escuros, olha, para você fazer o rosinha da bochecha. Fazer aquele... Eu gosto muito daquele negócio. Basta aqui para mim, Carlinhos. Basta aqui para mim. Eu gosto muito daquele efeito assim, olha. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Sem essa boca, né? Puxa um pouquinho aqui a bochecha. Isso. Né? Aí você pode fazer isso com... Aqui, olha, a paleta da Ruby Rose. E olha, blush também, olha só que show. Isso aí é outro lançamento também. Olha que coisa linda. Adoro blush, porque blush é aquele ar de saúde no rosto, né? A gente tem que ter, olha aqui, olha. Tirar aqui esse plásticozinho, só para mostrar melhor. E olha, tem três elefantes agora. Já está no terceiro endereço? Já, já. Já está no terceiro endereço. Vamos inaugurar em abril a Zona Norte, a pedido da mulherada que... A Nilza já pulou, a Nilza disse assim, olha aqui tudo. Ah, Dino, coitado, Dino. Qual é o endereço lá da Zona Norte? Já sabe qual é o endereço? É a rua principal do Manor, gente. Eu esqueci. Estou começando agora, não tem problema. Exatamente, exatamente. Fiquem ligados, mas o da Guilherme Moreira, que é no centro, a gente já sabe, está lá a loja. Tem quanto tempo a loja lá do Guilherme Moreira? A loja tem mais de 30 anos. Lá da Guilherme Moreira. Tem no Vieira Alves Mall, que fica lá no Rio Mar, na Avenida Rio Mar, no 429. Também tem três elefantes. E olha, semana especial das mulheres. O que é que nós temos? Nós temos hoje o Agora Premiado, que é aqui, esse super kit da Zanf, né? Super kit da Zanf, que é uma marca também muito bacana, é uma marca do Rio. Ela tem a água micelar, para limpar, demaquilar, que é essencial, né? Que hidrata o rosto, aquela acalmada no rosto. Isso, para pré e pós maquiagem. Tem o Blu aqui, que ele dá um efeito líquido. Líquido no rosto, para tirar as marcas de expressão. Eu estou com 28, mas com 28 você já tem linha de expressão. Isso. Aí a Zanf disponibilizou esse kit maravilhoso para hoje. Então hoje o Agora Premiado, da Três Elefantes, é o kit da Zanf, que tem blush, tem sombra, tem batom, tem esmalte, tem rímel, tudo isso para você que tem do outro lado. E como é Semana da Mulher, na sexta-feira, atenção, é na quinta? Vai ser no dia mesmo, na quinta-feira, que vai ser no dia 8. A gente tem o super kit que a Zanf já está dando aqui, ó. Já preparou um bem carinho, bem recheado. Eu vou levantar, gente. Olha só o tamanho desse kit. Um kit enorme da Três Elefantes, no Dia Internacional das Mulheres. Tá? Esse aqui, ó. E na quinta-feira, que tem Agora Tô Chique, também tem uma super programação especial. Vai ter o tema do Agora Tô Chique, que é Dia das Mulheres. Então vocês se preparem, porque dia 8 vai ter um monte de prêmio para todas nós mulheres. E por enquanto você liga para o 3307-3950 para participar do nosso Agora Premiado de hoje. Não diga, Lô, diga, em Portadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. O que que tu tá segurando aí, Emerson? Márcia, eu ganhei um kit também. Olha aqui, ó. Em Portadora Três Elefantes. Tem meu nome aqui, a Giane. E ganhei outra coisa aí, não foi? É a água minselada. Isso. A água minselada da Zanf. Então pronto. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. É um boçal, olha. É? Tá pensando o quê? É um boçal. Você é um boçal. Obrigado, Portadora Três Elefantes. Porque na realidade o Emerson, tá, ele não chega assim aqui na TV, entendeu? Ele chega muito diferente, igual eu. Eu, se eu chego e passar na rua, ninguém reconhece. Emerson também, né? Justamente. Emerson não, Emerson reconhece. Fica até pequeno. Fica até maior quando maqueia, né, Emerson? Fico menor. Arrasou, Lô. Isso mesmo. São exatamente 11 horas e 18 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. Mas agora o Valdir tem um recado do Hipermenu pra você. Estamos de volta pra falar do Hipermenu nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por 100 reais. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agneli. Seu Agneli, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Tá com seis meses que eu descobri que era diabético, passei dois meses sem tomar o Hipermenu e ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o Hipermenu, que tá com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o Hipermenu, aí aliviou. Isso é Hipermenu, é resultado garantido. Por que o Hipermenu faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Hipermenu agora na promoção. Dois frascos por 100 reais. Ligue agora e receba em casa 99430 4646. 99430 4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Muito obrigado, Valdir. São exatamente 11 horas e 19 minutos. Alô, dona Aurora. Não perca a hora. Não perca a hora. Amanhã tem agora. Amanhã tem na minha casa. Minha casa agora. Então não perca. Você que mora aí na Praça 14, hein, gente. Chegou o dia. Chegou a hora da Praça 14. Você fica me perguntando quando é que vai vir na Praça 14, porque eu tenho uma rua falando de tal. É amanhã. Chegou o dia. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é quarta-feira. E amanhã, na minha casa agora, vai ser na Praça 14. Agora olha só por onde, na minha casa agora, já passou vários bairros da cidade. Alvorada. Coroado. Compensa. Redenção. Parque São Pedro. Betânia. São José. Viro do Vale. São Geraldo. Grande Vitória. Santa Luzia. Nova Cidade. Novo Israel. Prespo. Nossa Senhora das Graças. Jorge Teixeira. Santo Agostinho. Butirão. Manoa. Piaxo Doce. Betânia. Terra Nova. Petrópolis. Gilberto Mestrinho. Vila Amazonas. Borro da Liberdade. São Jorge. Nova Esperança. Pachoeirinha. Armando Mendes. E amanhã tem. Praça 14 de Janeiro. São muito. Olha, prepara aí que vai ter cheiro de comida sim. Eu vi um blog, alguém comentando comigo que saiu num blog, que tem um repórter que cheira comida. Eu cheiro sim. Gosto do aroma de comida, né? Comida caseira. Gosto sim. Ninguém cheira no Brasil comida. Eu cheiro. Ah, tá ótimo. Então pode. Lá na casa pode. Olha, lembrando você que tem do outro lado, que se você quiser ser visitado pelo quadro Na Minha Casa Agora, pede lá no Instagram, pede no nosso Facebook, manda recado pelo WhatsApp, pode pedir à vontade, que a produção recebe todos esses recados aí e programa direitinho a visita do Na Minha Casa Agora nos bairros da cidade. Não é isso, Emerson? Justamente. Olha, Márcia, nós vamos para um rápido devalo comercial, né? E voltamos com a entrevista, não é isso? Isso, com a entrevista do secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto, que já está aqui na nossa TV e vai conversar sobre todas essas novidades que tem na Prefeitura e vai trazer pra gente as informações. Inclusive, a gente trouxe a manchete hoje no nosso Agora, justamente essa oportunidade de estágio pra quem está no nível médio e nível superior. É daqui a pouquinho, não sai daí não.